Já é Natal e a Decorarte tem o prazer de estar com você nos seus melhores momentos, com muita luz, brilho e com toda a magia que envolve essa data tão especial. Nós da Decorarte procuramos todos os anos potencializar os sentimentos que nos envolvem nesta época de Natal e projetar para 2013 energias positivas para um ano muito melhor. Decorarte, Benedito Maladares, bem no centro de Pará de Minas. Legenda por Sônia Ruberti